Amigos do portal JC 24 horas, boa noite Nós estamos aqui na central de flagrantes Então aqui no nosso jifre tradicional, pegar as informações A informação que temos é que o homem que foi preso na tarde de hoje com a pistola já foi liberado A gente não tem informação concreta, mas baseado na lei Deve ter sido arbitrado a fiança e ele ter sido liberado em seguida Porque pelo calibre da arma e outros princípios da lei, cabe confiança nesse caso Então Fredson da Silva Santos, de Santana aliás, de 42 anos de idade Foi preso na tarde de hoje com a pistola 75 e 14 munições Já encontra-se a liberdade A única pessoa recolhida no momento é o senhor de 71 anos Condecido como Vicente Reis, a acusação prática de furto Isso na noite de ontem, ele está aqui na central de flagrantes Um giro de notícias para você que acessa o JC 24 horas Portal JC 20... aí tem mais uma Tem mais uma A central de flagrantes está sem internet Claro que por questão da operadora Então, politins e tudo na vida que depende da internet O que é praticamente tudo aqui na central Nesse momento não pode ser feito por conta da queda na internet aqui da central É questão da operadora, o governo do estado, não sabemos ao certo Mas o que é fato é que estamos aqui sem internet Para confeccionar boletins e outras coisas mais Agora sim, Portal JC 24 horas com você